Vou atender mais um. Bande Coruja, Bande FM, alô? Oi, alô, boa noite. O quê? Mais uma menina! Olha aí! Tudo bom, quem fala? Andréia, tudo bem? Tudo bem, Andréia. Há quantos anos você tem? Quarenta. Ah, mais jovem ainda, mais jovem. Você está envolvida em seus lençóis ou você está envolvida no edredom? Hã? Estou nos meus lençóis. Ah, nos seus lençóis, está sério. E está sozinho ou tem alguém com você? Tem alguém, né? Quem é esse alguém? Seu marido. Meu marido? Não, é seu marido. Se for seu marido? É seu marido. Meu marido. Ah, tá, daqui a pouco você está me acusando, eu estou comendo ele, pelo amor de Deus, né? Sai fora, sai para lá, né? É mesmo? E ele está dormindo agora? Ah, ele está. Ah, ele está. Ele dorme pesado a ponto de você falar do lado dele e ele não acordar? Ah, não, eu acho que ele acordou, porque ele ainda perguntou para quem você está ligando. Ah, entendi. Mas e se ele acorda e vê que está falando comigo um homem tão gostoso assim, hein? Ah, não tem problema, né? Porque eu adoro você. Ah, obrigado, obrigado, viu? Ah, perdeu o playboy, perdeu. Tá certo. E você tem filhos? Filhos, tem neto já? Como é que é? Tem, tenho dois filhos, um de vinte e três, um de vinte e quatro, um de vinte e três e um netinho de um ano e meio. Nossa, com quarenta anos você já é vó? Já acredito. Caramba, minha hora. É porque também eu tive meu filho com dezesseis anos, né? É, você começou a... É. Olha, que cegonha é essa, né? Dezesseis anos, você está lá curtindo a vida e te traz um nenê, né? Como é que pode um negócio desse, né? É, mas tudo na vida passa. É verdade, né? Mas graças a Deus está tudo bem, seus filhos estão aí firmes e fortes, né? Verdade, verdade. É verdade. A minha, eu tenho trinta e sete anos, a minha está com quatro aninhos. Olha, mais três anos, se eu tivesse tido filho com dezenove, dezoito, já podia ser avô agora, né? Verdade, isso aí, tá vendo? Tá vendo, né? Não posso falar nada, né? Não posso falar nada. E você ouve o banho de coruja todo dia? Todos os dias, meu, o rádio dá-me ligada, assim, no banho de coruja. Ah, obrigado, obrigado, viu? Então, quer dizer... Já fui no show de vocês, já, umas três vezes. Obrigado, obrigado. E olha, você liga mais para o programa do que seu marido, viu? Do que para o seu marido, né? Tá bom. Se um dia o juiz fala, banho de coruja ou o marido? Você fala, banho de coruja. Banho de coruja. Banho de coruja, banho de coruja. Então, tá, olha, um grande beijo aí para você, tá bom? Um beijo para você também, tudo de bom. Fica com Deus, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Eita, nós, tá vendo? Tá vendo isso aí? Vamos lá, banho de coruja. É, eu tenho medo de ser pai novo, né? Então, vou esperar mais um pouco. Nossa, mas você já tá caindo aos pedaços. E aí, ó, esse aí tem a mentira, viu? Ah, mal sabe se o marido tem ciúmes. A tiova fala a idade dos filhos. Léo, o Jeff aí mandando, ó. Vamos ver quem tá na linha para conversar com a gente. Oi, Jardiminho. Alô, quem fala? É o Luiz Henrique. Fala, Luiz, tudo bem? Tudo. Tudo tranquilo? Tá trabalhando, Luiz? Tô, tô trabalhando aqui. É, você trabalha de quê? Eu sou vigilante. Ah, vigilante no Brasil. Aí, cara, que legal, viu? Que legal. E você vai até que horas? Até as seis horas. Até as seis horas da manhã. Ah, entendi, cara. Mas eu tô achando que você já tá dando uma riada, hein, Luiz? Ah, não. Olha, você tá bem desanimado, hein, cara? É, a hora hoje enterrou mesmo. É, a coisa tá difícil hoje. Tá. Entendi, tá certo. E, mas você tá tranquilo, né? Você tá tranquilo? Tô, tô tranquilo. Tô, tô aqui escutando o Dininho, o Bando de Coruja. Ah, entendi. E você fala, é, você tá na madrugada há quantos anos? Eu, esse é o meu primeiro ano. Ah, esse é o primeiro ano? Isso. Acho que por isso que você tá meio desanimado, né? Não, eu tô gostando, pelo contrário, eu tô gostando. É bem melhor que eu durante o dia, não tem sol. É, cara, tô vendo uns negócios incríveis aqui, viu? Maravilhoso, viu? É, e vem cá, deixa eu te falar uma coisa. É, o nosso amigo tem oito filhos, ele tem filho? Não, ainda não. Ainda não, né? Enquanto um tem uma varinha mágica, você ainda não achou os poderes da sua vara, não é verdade? É, é verdade. Ah, então tá bom, então tá bom. Tá certo. Olha, legal falar com você, viu? Gostei, você é um cara bacana, viu? Gente boa. Ué, eu queria hoje parabenizar aí, que minha mãe falecida, mas hoje é aniversário dela. Ah, sua mãe já morreu, mas hoje seria aniversário dela. É. Ah, entendi, tá certo. E a minha tia também, que ela faz no mesmo dia. Ah, faz no mesmo dia, mas tá viva a tia. Sim, minha tia tá. Ah, tá cara, que clima bom que você deixou aqui, viu? Olha que demais. Tá bom, olha, ó, Deus abençoe você, um grande abraço, tá bom? Obrigado. E tamo junto, viu? Tamo junto. Obrigado, cara, obrigado. A paz do céu. Te doar, Pedro, senão ele vai matar nós, viu? Vai matar, vai tentar trazer uma energia meio baixa, né? Meio baixa. Tá certo, viu? Ah, Nilson, eu tava com sono, imagine agora, viu? Que eu liguei nessa droga de programa. Seu programa é um horror. E eu odeio você. Ah, obrigada, Mari de Sorocaba, né? E o cara super animado ainda fala que é aniversário da mãe que morreu. Toca a hênia pra levantar o pro... De a redanha. Pensei que esse Luiz fosse animador de torcida. Que animada, Mari de Sorocaba. Trabalho de madrugada não é fácil pra ninguém, viu? É verdade, cara. A madrugada é cruel. Divulgado tá loma. Divulgado tá loma. Vamos atender aqui. Vamos ver o mala que aparece aqui. Alô, Bande Corujá. Alô, Diguinho. É o Fabiano. Quem fala, Fabiano? Isso aí, Diguinho. Vigilante do Brasil. Ah, Vigilante do Brasil. É, cê tá trabalhando? Tô trabalhando, Diguinho, graças a Deus. É, cê trampa de quê? Vigilante do Brasil e você é casado? Tô separado. Ah, graças a Deus, né, rapaz? Deus abençoe. Uma pensão violenta, Diguinho. É mesmo? Quantos filhos cê tem? Uma só, graças a Deus. Ah, nossa, uma pensão violenta. Eu achando que cê tinha uma varinha poderosíssima. Eu ia falar seis, sete filhos. Aí você vem e me fala uma só. Mas tá bom. Mas gasta, né, meu? Gasta, gasta. E tem uma, você sabe como é que é, né? É, eu sei como é que é. E me diz, por que que cê separou, rapaz? Foi pego na valkatrua? Foi não, Diguinho. Aqueles impedimentos, né? Onze anos já e não... Ah, tá. Não dá mais certo. Aí é tipo separação de artista, né? É desgaste, né? Foi aí pra impressão. Somos ótimos amigos, mas houve um desgaste. Né? A gente não se tolerou mais. As ideologias não batiam mais, né? Não batiam mais. Ela virou comunista e você é um conservador. É isso aí. Né? Você gostava de... Ela é o Lula ou o Bolsonaro, né? Não dá. Dá e não dá, né, caralho? Aí não mistura, né? Não mistura H com o Vinho, né, Diguinho? Eita, nós. Eita, mas cê fez bem, viu? Cê fez bem. Agora você tá leve, é... Firme, leve, solto aí pelo mercado. Só alvejando as gatinhas, não é verdade? Opa, sempre, né? É, não senti firmeza não, cara. É, sempre, né? Opa! Tem nem tempo de sair. Trabalha dezoito horas por dia, né? Doze, doze. Doze horas por dia, dá certo, rapaz. Mas não tem nenhuma folga, não? Tem, trabalho dia sim, dia não. Aí eu faço um biquinho de dia aí e sempre tem uma folga, né? Mas um biquinho, quem é você? O Sérgio Malandro? Sérgio Malandro faz bico pra tudo, né? Ai, 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 ai. O Sérgio Malandro é um ser admirável. Ele ganhou a vida falando, iê, 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 glu, glu, piu, piu. E ainda pegou a chucha, né? Ainda pegou a chucha e cê, nossa, cor rico. É verdade, tem toda razão, viu? E você, quanto tempo cê tá separado? Desde novembro. Desde novembro? Nove meses, já. Ah, tá. E nesse período de novembro, você pegou alguém ou não? Peguei, peguei, né? De lei, né? Ah, de lei. Mas muitas mulheres ou não? Só uma, duas ali e tal. Não, peguei algumas coisas boas aí, né? Coisa ruim a gente não conta, né, Diguinho? Só a boa, né? É isso que eu gosto, né? A delicadeza do ouvinte. Ele chama a mulher de coisa. Tá vendo? É por isso que não deu certo o primeiro relacionamento, né? Jesus amado, hein, cara? Mas nenhuma te interessou. Olha, vou te dar um conselho. Não dê uma gaveta pra mulher na tua casa, hein? Não, eu? A partir do momento que cê dá uma gaveta pra mulher, já era. Já é. Né? Você vai ser dominado, viu? Você vai ser dominado. Tá certo, cara? Olha, cê sempre ouve banho de coruja? Pô, Diguinho, eu escutava antigamente. Antigamente, aí eu parei um pouco que eu tava trabalhando de dia e agora vai fazer uns seis meses que eu tô à noite. Aí a gente sempre escuta aqui no serviço, fica dando risada com o campeonato aí, com o pessoal. Obrigado, 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 cara, obrigado. A Bia tá aparecendo de vez em quando, né? Ela tá trabalhando de dia agora. Tá comida. Então ela tá meio, tá meio sumida, viu? Mas tá bem, cara, não comece a desmunhecar, não, que eu não vou comer você, não, viu? Você vai fora, vai embora, viu? Ai, Diguinho. Tchau, vai lá, põe o feno. Vai divulgar, paloma. Vai divulgar, paloma.